Já é a oitava noite da festa em honra ao Santo Vaqueiro, que tem como tema que a saúde de Deus prevaleça para os pobres e oprimidos. Com uma extensa programação para o dia, os profissionais da Secretaria de Saúde participaram da missa presidida pelo Padre Zezinho, da paróquia de São Sebastião. Ah, para mim está sendo tudo novo e para mim é uma benção de Deus pela primeira vez estar aqui nesse festejo tão participado, tão comemorado e onde São Ramonado Mulunduz merece este momento tão importante que é plausível na vida do povo de Deus. O momento foi de fé e oração, onde juntos atentamente ouviam a palavra de Deus, buscando assim trazer esses ensinamentos também para a vida profissional. O que somos nós sem Jesus Cristo? Então esse é o momento de, acima de tudo, agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelas nossas vidas, por todos os profissionais que trabalham na saúde, por todas as pessoas que procuram, que buscam os atendimentos na área da saúde. Então esse é o momento de agradecimento acima de tudo, de louvar a Deus, adorar ao Senhor e no momento desse nosso festejo, hoje a missa da saúde, para dizer ao Senhor quanto somos agradecidos e quanto precisamos da sua proteção divina para que nós possamos caminhar cada dia mais, nos dando a sabedoria necessária. Ao entrar na igreja com os equipamentos de trabalho nas mãos, os profissionais fizeram deste um momento íntimo de comunhão com Deus. É um momento que a gente pode ter em comunhão com Deus e para que possa melhorar mais o nosso convívio como profissionais. A missa da saúde é tradição neste período festivo e a cada ano supra as expectativas, reafirmando assim o compromisso não apenas com Deus, mas também com a sociedade. Exemplo disso é a tenda da saúde, que fica durante este período na praça da igreja matriz. O objetivo é atender a população, visto que o fluxo de pessoas é constante neste período. Exatamente, estamos aqui desde o início do governo CB, em 2017, contendo médico, temos enfermeiro, técnico de enfermagem para dar todo o suporte à população, aos romeiros, que vem ao festejo de Vagem Grande. Obrigado.